O que tu precisas Ele é o remédio, confia no Senhor Não te desanimes com a tua cruz O que tu precisas, conta pra Jesus Tu vive reclamando, é porque não tem fé Quem crer em Jesus Cristo não tem medo da maré As lutas vêm e passam e tudo se reluz O que tu precisas, conta pra Jesus Conta pra Jesus onde é a tua dor Ele é o remédio, confia no Senhor Não te desanimes com a tua cruz O que tu precisas, conta pra Jesus Se o inimigo vem te desanimar Dizendo tu não pode lá no céu entrar Cristo é o caminho que ao céu conduz O que tu precisas, conta pra Jesus Conta pra Jesus onde é a tua dor Ele é o remédio, confia no Senhor Não te desanimes com a tua cruz O que tu precisas, conta pra Jesus O que tu precisas, conta pra Jesus O que tu precisas, conta pra Jesus Jesus Teu nome para mim é alimento Que engorda a minha alma Resvenece meu espírito E enche-me de calma a todo momento Tiraste-me da senzala dos escravos dos vícios E encheste-me de paz e amor em grande escala Tal uma fonte de água viva que salta para a eternidade És tu na realidade, minha vida Por isso eu canto Jesus, que nome doce e amoroso Jesus, que eloquente oração Jesus, sabor do nectaro das flores Dos jardins da celestial mansão Jesus, oh, que sabor de mel Quem engorda a minha alma É o maná do céu Derrama-te, Jesus No meu coração És o nectaro das flores de cião Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus O amargor da vida passa Quando teu nome vou pronunciar O cansaço do labor Da lida passa Quando teu nome vou saborear Jesus, oh, como é bom sentir o escoar Deste líquido precioso No meu coração Oh, que frescor na alma Da vontade de chorar Por isso quero o nome Pronunciar Jesus 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 Esta espada de dois bumes Tem irmão que vai na igreja somente pra murmurar Repara a vida dos outros que não gostam de orar Ele mesmo não ajuda, mas gosta de esprovar Pra você que usa isso, esta espada chega lá E esta espada de dois bumes Corta pra lá, corta pra cá E tem que cortar E esta espada de dois bumes Corta pra lá, corta pra cá E tem que cortar Tem irmão que vai na igreja somente pra doutrinar Ele mesmo é um aparente Ele mesmo é um aparente que não gosta de cooperar Ele segura o dinheiro, a doença faz gastar Pra você das mãos fechada, esta espada chega lá E esta espada de dois bumes Corta pra lá, corta pra cá E tem que cortar E esta espada de dois bumes Corta pra lá, corta pra cá E tem que cortar Moço, tô cabelo grande Que gosta de se mostrar Se não cortar Se não cortar no barbeio Esta espada vai cortar E as roupas escandalosas Pra quem gosta de usar Pode ficar na espera Que esta espada chega lá E esta espada de dois bumes Corta pra lá, corta pra cá E tem que cortar Mulher que corta o cabelo Deus não pode se agradar Nem as suas sobrancelhas Foram feitas pra tirar Suas unhas tão bonitas Não foram feitas pra pintar Pra você que é vaidosa Esta espada chega lá E esta espada de dois bumes Corta pra lá, corta pra cá E tem que cortar E esta espada de dois bumes Corta pra lá, corta pra cá E tem que cortar A igreja é do cordeiro Ele quer santificar É orando e chejuando Porque Deus pode abençoar Deus quer operar bastante E muitos não dão lugar Por causa da vaidade Mas esta espada vai cortar E esta espada de dois bumes Corta pra lá, corta pra cá E tem que cortar E tem que cortar E esta espada de dois bumes Corta pra lá, corta pra cá E tem que cortar O amor de Deus é singular O amor de Deus é singular Ninguém jamais pode explicar É bem mais vasto do que os carcéis É mais sobre a lei do céu A nossos pais É bem mais vasto do que os carcéis É bem mais vasto do que os carcéis É bem mais vasto do que os carcéis Se os mares todos fossem tinta E o céu sem fim Ou sem papel E as hastes todas fossem penas E os homens todos E os homens todos Escrivais Nem mesmo assim O amor serida Descrito em seu Oh, 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 oh Oh, maravilha Deslumbrante Descrito em seu Oh, oh, oh Igreja que louva o nome do Senhor Igreja que adora o seu Criador É uma igreja forte Cheia de fervor Glória a Deus Glória ao Senhor Igreja que luta contra o tentador Enquanto viver neste mundo de horror E meus pés de Cristo Só dizendo assim Pode vir Igreja que chora breve vai embora Igreja que chora breve vai embora Igreja que canta E sem nenhum temor E sem nenhum temor Está sobre a rocha Cristo é o construtor Glória a Deus Glória a Deus Glória ao Senhor Glória ao Senhor Se és um crente fraco Igreja que chora breve vai embora Igreja que chora breve vai embora Igreja que canta Igreja que ora Igreja que chora breve vai embora Igreja que chora nos pés do Senhor A vitória é certa A vitória é certa Cristo é o vencedor Todo nosso anseio sobre a cruz levou Glória a Deus Glória ao Senhor Bem-aventurado aqueles que choram Porque muito breve serão consolados A igreja que chora pede adeus Assim Pode vir Pode vir Pode vir Igreja que canta Igreja que ora Igreja que chora breve vai embora Igreja que canta Igreja que ora Igreja que chora breve vai embora Amém. Minha possessão eterna, mais que a vida, mais que amor, mais que tudo que conheço. És meu Deus, meu Salvador, junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti. Quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Pelo vale tão sombrio, e também terrível mar. Que a Tua mão divina, sempre, sempre me guiar. Junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti. Quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Quando pelas santas portas da feliz Jerusalém, Eu puder entrar na glória, gozarei o eterno bem. Junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti. Quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Enquanto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, foilita minha aqui. Espírito Santo Eu te amo enfim Espírito Santo Vem tocar em mim Pois a minha alma Tem sede de ti Espírito Santo Opera aqui Espírito Santo Espírito Santo O teu poder Renova o meu viver Espírito Santo Espírito Santo O teu poder Renova o meu viver Espírito Santo Minha solução Resposta Espírito Santo 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 A morte não mais entrará, nem mais pecado o brilho tirará. Jesus, o Rei destas mações tão lindas, os salvos todos com prazer receberão. Lindo país, eu vejo a brisa avançar, acariciar campinas e jardins. A embalar as palmas prateadas dos vales perfumados por jardins. E quando o sol se põe no horizonte, eu busco três sonhos estirar. Vejo os amigos já ressuscitados, e todos nós, o nosso Jesus, o Senhor. Amém. 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 Eu te peço, vem tocar em mim Vem tocar em mim, ó Senhor Com tuas mãos, vem tocar em mim Com grandes minhas lutas Chego a chorar assim Parece que Jesus está tão longe de mim Pensando no que eu poderei cair Teu corpo a suplicar Vem tocar em mim, vem tocar em mim Te peço, vem tocar em mim Vem tocar em mim Te peço, vem tocar em mim Vem tocar em mim Te peço, vem tocar em mim Vem tocar em mim Te peço, vem tocar em mim Te peço, vem tocar em mim Te peço, vem tocar em mim As batidas do martelo Cada vez se ouvia mais E um gemido muito triste Do meu Salvador Jesus Deitado sobre o madeiro Estava sendo pregado Como réu e assassino Meu Jesus foi condenado Suas mãos vertendo sangue E seus pés também furados Em seu rosto tão mimoso Foi cuspido e insultado Uma coroa de espinho Lhe causou tanta aflição Tudo isso ele sofreu Pra nos dar a salvação Entre um grande alvoroço Que fazia a multidão Muita gente ali chorava Vendo a crucificação Meu Jesus ali penando Padecendo grande dor Sofreu tudo humildemente Pra nos dar o seu amor O seu corpo insanguentado Foi tirado ali da cruz Numa sepultura nova Foi sepulta do Jesus Os discípulos ali choravam A falta do meu Senhor Mas logo veio a notícia Que Jesus ressuscitou No gesto muito glorioso Meu Jesus foi para o céu Deixando sua promessa E muito breve há de voltar Sempre orando e jejuando Nós devemos sempre estar Esperando o momento Que Ele vai manifestar Que Ele vaiạtar Que Ele vai manifestar Era uma oliveira E foi enxertado esta oliveira É o meu Jesus Fui nele enxertado Hoje tenho luz Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Jambuzeiro bravo Não dá frutos bons Mas se era eu No meu coração E um belo dia Tudo transformou Eu fui enxertado Eu fui enxertado Posso eu Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu fui enxertado Eu fui enxertado Eu fui enxertado Eu fui enxertado No tronco No tronco No tronco e na raiz Ligado na oliveira De todo coração Posso eu dar frutos E dar frutos E dar frutos E dar frutos E dar frutos Eu fui enxertado 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 Antes de ti mais ninguém E atualmente também És o amor verdadeiro Deus hospitaleiro Altíssimo Rei És o amor verdadeiro Deus onisciente Altíssimo Rei Criaste o céu E a terra Rios e mares também Chamaste trevas De noite De dia Luz Tudo bem Criaste aves E plantas Toda beleza Que há Criaste aves Criaste aves Tua imagem Ó querido Jeová Onde Vão Criaste o céu Diz E a terra Rios e mares também Chamaste provas de noite E de alunos tudo vem Criaste aves e plantas Toda beleza que há Criaste a mim tua imagem Ó querido Jeová Criaste a mim tua imagem Ó querido Jeová Ó Senhor O dia que declina Há em mim anseios de chegar Faz-me ver a tua luz divina Pra que eu possa firme caminhar Ó Senhor Em completa paz Tu me guiarás Afastando todo o mal de mim Ó Senhor Tu me guiarás E em completa paz Entrarei no lar de amor Sem fim Sei que sou Um pobre viajante E nem mesmo tenho Onde dormir Mas eu vou Seguindo confiante Até chegar Apatriado por mim Ó Senhor Ó Senhor Em completa paz Tu me guiarás Afastando todo o mal De mim Ó Senhor Tu me guiarás E em completa paz Entrarei no lar de amor Por sempre Sem fim Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Em completa paz Tu me guiarás Tu me guiarás Afastando todo o mal De mim Ó Senhor Tu me guiarás E em completa paz Entrarei no lar de amor E em completa paz Seguindo Teu Amém. 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 Oh, Senhor, eu não sou o que devia ser. Mas sou Tu, com amor me limpa de meu mar. Esse amor é o que me ajuda a seguir Um milagre, Senhor Um milagre eu sou Um milagre, Senhor Espendo em mim É pintar meu viver Cante em meu louvor Um milagre, Senhor Espendo em mim Em caminhos de perdida Eu não andava para mim Mas com amor Tu trazaste um plano Para mim Escondeste Minha honra De fé, Senhor Desde então Espendo em mim É pintar meu viver É pintar meu viver Cante em meu louvor Um milagre, Senhor Um milagre, Senhor É pintar meu viver É pintar meu viver Quando diante do perigo Quando tudo escuro eu vejo Se tu renovar Se tu renovar minha alma E acabar Ouvi o pavor Quando penso em mim Quando penso em ti, Senhor 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 Tudo em mim se agiganta Quando penso em ti, Senhor Quando penso em ti, Senhor Se tu renovar Se tu renovar minha fé E então voltar o meu vigor Quando penso em ti, Senhor Quando penso em ti, Senhor Quando sofro a injustiça Que me faz tanto sofrer Se tu renovar minha calma e renascer o meu amor Quando penso em ti, Senhor Quando penso em ti, Senhor Quando penso em ti, Senhor Tudo em mim se agiganta Quando penso em ti, Senhor Foi comprar minha passagem na estação principal O condutor me exigiu um documento real Para estes passageiros Que venham a passagem com o ar Venham sem trazer bagagem Porque a viagem é celestial Vem, vem, vem Embarcar neste trem Que vai partir A viagem pra Jerusalém Sol é bom no trem celestial Diz o mundo no pecado Eu também quero embarcar Mas o condutor divino Pergunta se propestar Ele diz pra o condutor Falta eu me preparar Pois não te vendo a passagem Porque a viagem é celestial Vem, vem, vem Embarcar neste trem Quem vai partir Quem vai partir A viagem pra Jerusalém Sol é bom no trem Celestial Se este mundo soubesse Como é que vai partir Como é que vai terminar Quem não tiver documento Para se testemunhar Ver os crentes irem à viagem Ver os descrentes ficarem Pois só te falta Pois só te falta a passagem Porque a viagem é celestial Vem, vem, vem Vem, vem Embarcar neste trem Que vai partir Que vai partir A viagem pra Jerusalém Só é bom no trem Celestial Tu que andas no pecado Deves agora aceitar Recebe teu documento Desta jornada sem par Jesus Cristo Jesus Cristo é o piloto Do povo penecostal Do que não tens mais bagagem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem É bom no trem celestial.